Música A comissão de esportes fez uma vistoria técnica no Maracanã nesta quarta-feira e constatou melhorias durante a gestão do Flamengo e do Fluminense que assumiram a administração do estádio após o fim do contrato com o consórcio Maracanã De acordo com Luiz Augusto Brum, presidente do Comitê de Fiscalização e Gestão do Maracanã de abril até hoje, a administração temporária dos clubes já conseguiu, por exemplo repor 5 mil cadeiras que estavam faltando no estádio Além disso, o gerador e o sistema No Break, que mantém a iluminação em casos de queda de energia foram consertados e estão funcionando no automático O presidente da comissão, deputado Léo Vieira, reconheceu os avanços e afirmou que vai cobrar da antiga gestão o que foi feito com os recursos disponibilizados pela FIFA para a manutenção da lona que cobre a arquibancada e que até hoje não foi realizada Essa lona foi uma lona com custo elevado, feita por alpinistas alemães que tem uma garantia, segundo informações a garantia foi paga ao concessionário antigo porém nós vamos convocá-lo para poder dar a explicação desse dinheiro para onde foi parar porque não foi feito o conserto na lona que já encontra-se com alguns furos O Comitê de Fiscalização e Gestão do Maracanã quer investir em outras áreas do complexo, além do estádio O Maracanãzinho, por exemplo, pode comportar 11 mil pessoas e só recebeu dois jogos de basquete na gestão Fla-Flu O presidente do Comitê de Fiscalização lembra que grande parte desse abandono de algumas estruturas é por conta da instabilidade do antigo contrato com o consórcio Maracanã Hoje a gente vê o Maracanãzinho que necessita urgentemente de uma exploração por parte do permissionário hoje, Flamengo Fluminense que possui as modalidades olímpicas então a gente entende e tem conversado com eles para que tragam essas modalidades para o Maracanãzinho E o Júlio Delamar e o Célio de Barros hoje estão sobre a responsabilidade da Secretaria de Esporte e da SUDERG que também está fazendo um trabalho legal nessa exploração mas ainda tem muito melhorado, precisamos melhorar muito O Maracanãzinho atualmente está com problemas na cobertura como queda de reboco e infiltrações Outro espaço que poderia ser melhor explorado é a Torre de Vidro do Maracanã, que hoje está inutilizada Viemos hoje aqui nessa visita técnica acompanhar de perto o que tem sido feito, o que foi feito e o que pode ser feito para explorar melhor um espaço tão conhecido mundialmente e levar do Rio de Janeiro essa imagem tão positiva que é o Maracanã, o Maracanãzinho e todos os espaços que faz esse complexo ter essa visibilidade muito importante para o nosso estado Os deputados da Comissão de Esporte reforçaram a importância de vistorias como essa para fiscalizar concessões e dar mais transparência para a população O nosso compromisso é de estar fiscalizando todas as áreas do esporte dentro do nosso estado que o nosso compromisso é trabalhar com honestidade para a população Estamos ouvindo aqui o Luiz ouvindo o que ele realmente falou sobre as empresas da Odebrecht, sobre o que está acontecendo com o Maracanã que tem os contratos Nós viemos aqui para ouvir e vamos analisar e vamos ver da melhor forma que a gente pode conduzir essa comissão e essa inspeção aqui no Maracanã Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri